Oi pessoal, tô aqui de novo tentando ver se eu consigo falar com a Dina. Hoje nós temos a Dina, que é uma treinadora, uma aluna na verdade, que tá aprendendo a trabalhar com neurofeedback. Já tá conseguindo um monte de resultado legal. Então eu vou, tô esperando aqui para ver se ela aparece. A gente consegue fazer. Parece que ela tá tendo problema ali com a conexão do celular dela. Vamos tentar novamente. Liguei para ela agora, vamos ver se ela consegue entrar nesse momento. Ela disse que tá ligada no EFAI, que tá tudo funcionando bem. A Dina é uma aluna nossa, que eu pedi para ela participar hoje, pedi para entrevistá-la, para ela contar um pouco para vocês as experiências tão legais que ela tá tendo trabalhando com neurofeedback. Oi, Liane. Oi, Fernanda. Nós estamos esperando minha aluna, Dina, aparecer aqui na sala para poder chamá-la, incluí-la, para ela contar para vocês as experiências que ela tá tendo com neurofeedback. Entrou, vamos ver se eu consigo convidar agora. Dina. Ó, Dina, eu vou clicar. Vai parecer que ela caiu. É, não tá dando certo. Na hora que eu... Oi, Fernanda. Eu não consigo convidar a Dina. Toda vez que eu coloco ela para participar, não tá tendo a opção. Vamos esperar mais um pouco para ver se ela consegue. Opa, tá abrindo aqui. Aê, conseguiu! A gente não pode desistir, né, Dina? Tudo bem? Tá me ouvindo? Ixi. Oi, Jô. Tô aqui tentando me conectar com a Dina. Ela entrou, mas parece que caiu o sinal dela de novo. Ó. Ela tem tanta coisa legal para contar, gente. Tá girando aqui, assim. Acho que você vai ter que sair e entrar de novo, Dina. Nós não vamos desistir ainda. Vamos ver se ela aparece aqui. Ela saiu, ó. Vamos ver se ela vai entrar de novo. Ai, que peninha. Cheguei a ver o rostinho dela ali. Mas aí ela caiu. Coisas de celular, de internet, né? É, o sinal dela deve estar ruim. Ai, que pena. Ela pegou até uns depoimentos de pessoal que ela tá treinando, com os resultados que ela tá obtendo. Se a gente não conseguir hoje, eu vou chamar ela de novo. Porque, assim, é muito gostoso. Que nem a Jô, também foi minha aluna, né, Jô? É muito gostoso quando a gente acompanha você dando supervisão, analisando os casos. E vocês vão contando os resultados que vocês têm, assim, logo de cara. Porque uma coisa é a gente saber que o neurofeedback funciona, outra coisa é a gente ver ele funcionando, né? É muito diferente. Então, assim, e todo mundo quer resultado. Eu sempre falo pras pessoas. Elas falam assim, ai, como é que eu vou fazer pra divulgar o neurofeedback? Eu não sei como divulgar. Eu sempre falo pras pessoas, calma. O neurofeedback tem uma coisa muito boa. Ele funciona. Ele se divulga por conta própria. A gente só tem que dar um empurrãozinho de vez em quando entrar nas redes sociais pra contar pras pessoas. Porque o nosso grande desafio com o neurofeedback é que as pessoas conheçam, que elas saibam que existe. E é isso que a gente tem tentado contar pra vocês. Que ele existe, o neurofeedback, e ele traz resultados muito legais. Porque a gente trabalha com o cérebro. A gente treina as frequências cerebrais. E é um trabalho, a gente sempre fala, um trabalho de dentro pra fora. A mudança que acontece é de dentro pra fora. E tudo aquilo que a gente consegue melhora dentro do nosso cérebro, traz melhoras pra nossa vida. Em vários aspectos. Porque, afinal de contas, o cérebro tá ali coordenando quase tudo na vida da gente, né? Humor, sono, nossa capacidade de memória, de aprendizagem, de foco. Tudo isso passa pelo funcionamento cerebral. E a partir do momento que a gente começou a medir, conseguir medir como é esse funcionamento. Conseguiu estudar e entender quais são os padrões associados a um cérebro de alto rendimento. A gente começou a treinar cérebro, então a gente usa eletrodos, coloca aqui no couro cabeludo, médio, funcionamento. E a gente treina também com o uso dos eletrodos. E a gente consegue fazer com que esse cérebro comece a trabalhar de acordo com os padrões esperados pra aquela região. A Ju tá falando aqui. Tem problema em divulgar, não consegue fazer isso, mas tá trabalhando emocional pra conseguir lidar com a divulgação. Não é uma coisa muito fácil, né? Divulgar o trabalho. Deixa eu ver aqui, parece que ela tá pedindo pra participar. Oba! Vamos ver se agora a Dina vai conseguir. É, mas a gente bater papo. Ju, você vai vir aqui conversar um pouco também, contar o seu trabalho com o meu feedback. Porque eu acho que essa é a melhor forma da gente divulgar, né? Oi, Dina! Olha, ela entra, mas aí perde. Agora entrou. Oi! Tudo bom, Dina? Tá me ouvindo? Dina? Nós estamos te vendo já. Seria bom você colocar um foninho. Um foninho de ouvido, ó. Você tem um foninho aí? Ah, tem. Mas agora eu tô te ouvindo bem. Ai, que bom. Conectou. Conectou, mas tá bem, ainda tá bem, bem travado. Gente, peço desculpas, sou analfabeto digital ainda. A Mari tá me introduzindo nesse mundo e o Marcelo me ajudaram bastante. Desculpe o atraso, mas vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos lá. Estamos te ouvindo super bem. Estamos te ouvindo muito bem, porque agora vai. Vamos lá. Se chega essa hora da noite e a internet começa a dar problema, porque muita gente fazendo live. Eu tô entrando nesse mundo agora. Obrigada, desculpa, gente. A demora agora pra conseguir conectar. Que bom. Que bom estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da experiência que eu tive com o meu feedback. Né, Mari? Então, a Dina é psicóloga, né, Dina? Você é formada em psicologia, em avaliação neuropsicológica. E há poucos meses começou a trabalhar com neurofeedback, né? E eu queria que você contasse pra gente, assim, o que que te levou a buscar o neurofeedback? Onde você ouviu falar de neurofeedback, primeira vez? Olha, Mari, gente, eu ouvi falar sobre o neurofeedback na minha pós-graduação em avaliação neuropsicológica. Mas superficialmente. O professor mencionou. E aí eu me interessei muito e tive que buscar informações fora da voz. E vocês vejam, a gente já fez um curso de psicologia onde eu nunca ouvi pra lá. Adorava neuroanatomia, me interessava bastante. Tive que ouvir falar na pós-graduação. E aí, então, eu fui buscar, enviei até um e-mail pro Conselho Regional de Psicologia, pedi uma orientação sobre como era essa técnica, essa ferramenta, e se eu poderia utilizar na minha área de atuação. O CRP me respondeu, dizendo que tinha fundamentação científica, que estava aprovado, validado pelo Conselho, e que eu podia tranquilamente utilizar. Que legal. Foi aí, então, que eu fui em busca da internet. Fui buscar um curso, uma formação, e nessa pesquisa, nessa comeria, encontrei a Mari. Peguei o telefone da Mari pelo WhatsApp, e ela me respondeu prontamente, né, Mari? Me orientou, me tirou todas as dúvidas das questões, que eu tinha dúvida, e foi assim que eu conheci o Neurofeedback. Olha só, que legal, né? Seu caminho. E aí, chegou da Brain Trainer, e aí se animou, e foi rápido, né, Dina? Depois que se decidiu, foi super rápido. Estava fazendo o curso, né? Você estava terminando o curso, na verdade. Isso. Estava com muita demanda até, né, Mari? Fiquei terminando o curso de avaliação neuropsicológica, estava fazendo os testes psicológicos, e fazendo o PG, né? A demanda do consultório, mas mesmo assim, eu falei, não, eu quero iniciar, conhecer mais, e saber como é que eu posso utilizar, porque a gente está sempre buscando, a gente está sempre buscando, né, Mari? Ferramentas ou técnicas, e atualizar o nosso conhecimento, e que a gente possa atender a demanda que chega nos consultórios todo dia. Essa demanda de sofrimento, né? E a gente quer dar uma rotina mais funcional, que é otimizar esse tratamento. Então, eu fiz o curso teórico, e aí me apaixonei. E é interessante, né? Porque você veio do caminho da avaliação neuropsicológica. Deu uma parada aí? Deu umas paradas? Estou, estou te ouvindo bem. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Está dando uma travada. Estou. Tá, mas vamos em frente, até onde der. Então, passam por esse processo que você está contando, de fazer o curso de avaliação neuropsicológica, aprender a fazer a avaliação neuropsicológica, e muitos cursos já têm sido dito sobre neurofeedback, e o neurofeedback vem, a gente brinca, né? Tem uma amiga que foi minha aluna, que ela falou, é a cereja do bolo. A gente aprende a avaliação neuropsicológica, e com neurofeedback a gente aprende como fazer intervenção nesse cérebro que a gente avaliou, nessa pessoa que a gente avaliou, e é muito legal, porque você fica com duas ferramentas muito poderosas, né? Fazer levantamento neuropsicológico, avaliação, e aí depois vem com neurofeedback para fazer intervenção, e realmente experimentar a melhora, né? Eu vejo muitos alunos que passam por esse processo, fica muito completo, muito rico, né? Sim, sim, sim. Para mim foi uma experiência muito interessante, a Mari acompanhou bem, até me acolheu, uma paciência, uma didática para ensinar, vocês viram que tem muita dificuldade aqui, então todo esse processo da prática, né? Que foi colocar a touca, entender os eletrosos, os planos de treinamento, mas o que eu achei, Mari, que assim, me surpreendeu, que, como eu estava falando, a gente vai em busca de uma técnica, de uma ferramenta, para trazer uma qualidade de vida melhor para os nossos clientes, para os nossos pacientes, mas o que me surpreendeu? Durante essa fase, eu tive, por experiência própria, que estava fazendo outro treino, a gente tem que fazer um outro treino, 30 sessões, a gente tem que colocar o eletrodo e perceber as mudanças e o que que isso estava ocorrendo com a gente mesmo, eu estava nesse processo, o que que está acontecendo comigo, quais são as mudanças que eu posso perceber? Mas nesse processo, a Mari acompanhou, eu fiquei doente, eu adoeci, eu tive Covid, meus pais logo em seguida adoeceram e aí, nessa fase, foi muito estressante para mim, meu pai acabou falecindo, faz pouco tempo isso, estou contando aqui para compartilhar com vocês, mas o neurofeedback me ajudou muito, muito, porque eu tinha até me afastado do autotrem, para dar conta de toda essa fase e eu estava até desmotivada, estava sem forças e acabou, e eu usando o neurofeedback, fazendo o autotreino, eu reprei essa energia, essa força, essa motivação e pude dar conta, novamente, da minha rotina diária. Foi bem difícil. É um momento difícil, né? E realmente, eu acompanhei... Então eu pensei bem isso. Aqui, porque dá toda aquela dor do luto, aquele momento difícil, e a tensão toda, e você mesmo, eu me lembro que você comentou, nossa, depois que eu sarei da Covid, eu fiquei ruim, eu acordava meio atordoada, então eu falei, retoma o neurofeedback, né? Eu lembro que você falava de acordar, com um pensamento nebuloso, às vezes você nem sabia direito onde você estava, na hora que acordava de manhã, e eu falei, Dina, vai em frente, continua com o neurofeedback, porque a gente sabe hoje que a Covid afeta o sistema nervoso central, afeta o cérebro, treina que vai te ajudar. E aí que você reanimou para treinar. Sim, isso aqui. Eu fiquei com desorganização espacial, eu fiquei com perda de memória, depois a gente fez uma outra maquiamento, né Mari? A gente percebeu a diferença do ano de pós-Covid, né? Participei até dessa pesquisa que a Brandi está fazendo, né? Alguns pesquisadores, sobre essa perda de disfunção cognitiva, né? Das funções executivas. Tem uma alteração grande aí, tem pesquisas de que 80% das pessoas que tiveram Covid apresentam esses sintomas. e como que a gente vai dar conta da vida com tudo isso, com toda essa desorganização. Então foi nesse momento que eu prontamente, sem medicação, eu consegui, o NeuroFoodback me ajudou nesse autotreino e eu pude retornar à minha rotina, né? Que bom. Diária. A gente sempre fala para fazer, é uma das exigências para a certificação, fazer 30 sessões no próprio cérebro, porque a gente tem que sentir o efeito, a gente tem que entender porque quando a gente faz na gente mesma, a gente fala com muito mais propriedade, né? Então tem determinadas coisas que você vai falar, eu sei que funciona assim porque eu experimentei isso, né? E mesmo porque é muito gostoso, né? O treino de NeuroFeedback, ele é muito prazeroso, né? Eu estava discutindo isso, conversando esses dias com uma aluna, eu falei, não sei, deve liberar aí neurotransmissores porque é muito prazeroso o momento de treinar o cérebro, né? E lógico, as consequências também. Então isso da gente estar lá, passar pela experiência que depois os nossos clientes, os nossos pacientes vão passar, é muito importante. E também pra gente ter a nossa melhora, né? Eu falo que a gente vai pra todo lugar com a gente mesmo, né? Então a gente já está bem. Às vezes eu falo pros alunos, faz, pega um sábado à tarde, faz um treino gostosinho, um alfateta, né? Que é um treino muito gostoso, eu falo pras pessoas, vai, faz um alfateta, você merece, dar isso de presente pra você. E é isso que é, é um presente, né? O alfateta. O alfateta, é um prêmio muito gostoso. Delicioso. E assim? Pode falar. Poderoso, né? Poderoso. Então, eu pude perceber em mim mesmo, o imprevisto, né, Mari? Eu não esperava. Deu uma travada? Não, não, pra mim está, está rodando bem. Tá bom? Às vezes está formando aqui. Mas assim, eu pude perceber, eu não esperava passar por isso, por essa fase, então assim, o objetivo era trazer essa ferramenta pra utilizar com meus pacientes, com meus clientes, mas acabei percebendo a eficácia em mim mesma, no momento bem difícil. Então foi, foi super válido, né? Eu percebi, pude, pude perceber a validade, Como ele funciona. E aí tem todo o relato dos meus pacientes também, né? Dos meus treinandos. Eu falava de você mesmo, a gente pede pra fazer em duas pessoas, pelo menos, né? Pra receber certificação. E aí, como é que está a sua experiência de treinar o seu cérebro? Foi legal. E outros cérebros? Como que está sendo? Tem história boa pra contar? Tem. Tem uma história muito legal. Assim, a gente tem relato de pessoas que nos primeiras sessões suspenderam remédio pra dor e tomavam até por conta própria. Então, remédio pra dor de cabeça, remédio pra dor no corpo, remédio pra dormir. Então, eu tenho bastante relato de pessoas que não precisaram mais fazer uso de medicação depois das primeiras sessões. E tem pessoas que até estranham, né? Esse novo padrão de funcionamento do cérebro, do próprio cérebro. Mas eu tenho um relato, assim, de muito carinho. A gente sempre tem um, né, Mari? Tem. Que eu trago com muito carinho, que eu participei e acompanhei, porque é muito especial mesmo, e é com entusiasmo que eu venho trazer, compartilhar com vocês, porque é de um rapaz que eu treinei de 20 anos, e ele estava passando, ele fez o depoimento dele, que está uma gracinha, eu vou ler pra vocês, mas ele estava num processo de luto também. Ele faz faculdade fora da cidade dele, faculdade federal, e por conta da pandemia ele estava em casa, né? E não saía do quarto, extremamente hipervigilante, a gente fala, extremamente em alerta, ansioso, né? E eu vou ler o relato dele, pra vocês, ele mesmo conta tudo o que ele passou. Depois a gente comenta um pouquinho. Posso ler, Mari? Posso ler pra vocês? Pode. Mas tudo bem se eu me emocionar um pouquinho, tá? Sem problema, né? É muito rico. Então ele fala aqui, quando optei por fazer esse treinamento, estava passando por um dos momentos mais complicados da minha vida. Havia, em menos de dois meses, perdido meu querido avô, que lutava contra um câncer, e um grande amigo que lutava contra a depressão. Esse amigo dele tirou a própria vida. O choque foi gigante. Eu estava preparado, não estava preparado. Me afundei na tristeza e terminei meu relacionamento. Ele tinha uma namorada. Saí dos meus projetos da faculdade e não pensava em fazer nada se não sofrer pelas suas ausências. Eram lutos consecutivos e eu nunca tinha sentido tanta dor em toda a minha vida. Simplesmente, não soube lidar e não sabia como seguir em frente. Esse treinamento veio como uma iniciativa minha de querer sair daquela situação. Não estava em condições de retomar nem a rotina quem dirá os estudos ou projetos profissionais. Eu me encontrava completamente insatisfeito comigo mesma, mas sem forças para retornar à vida. Assim, depositei minhas fichas nessa tentativa de me sentir um pouco, de pouco em pouco, cada vez melhor. E talvez, quem sabe, conseguir seguir em frente. E, nossa, tive resultados melhores do que esperava. Nosso cérebro é muito poderoso. E, assim que comecei as sessões, me entreguei na esperança de melhorar. Me encontrei melhorando significativamente a cada sessão, sentindo a confiança do que estava fazendo. Assim, rodavam as músicas nos meus ouvidos. Ele ficou muito feliz. Ele gosta muito das músicas. Fico feliz de ter tomado a iniciativa de tentar esse treinamento e me sinto melhor no meu processo de recuperação a cada dia. Voltando com as matérias da faculdade, tentando processos seletivos e estágios, com a disposição e confiança que, há cerca de um mês atrás, eram inexistentes. Aí, ele faz um agradecimento aqui a mim, a todo o processo, a você, a coordenadora, e a oportunidade de dar esse depoimento. Ele é uma graça, gente. Que graça, gente. Mas, ele estava no processo que graça. Foi muito rápido. Ele estava em cinco sessões, ele já teve essa motivação, né? Com dez sessões, eu já tive que começar a pescar ele, porque ele já começou a sair de bicicleta com os amigos, já viajou com os pais, ele não saía do quarto. Nossa. Ele não dormia sem a visão de grava. É impressionante. É impressionante. Foi impressionante. O deles foi impressionante. E a alegria, a disposição, ele me briga. E aí, quando que a gente vai fazer? Quando ele viu um resultado, assim, foi impactante. O dele foi um processo que a gente acompanhou com muito carinho, com muita alegria. No começo, Maria, eu fiquei até imbecisa, em dúvida, em fazer o treinamento com ele, porque era o estado mais grave, né? Ele estava fazendo a psicoterapia e não conseguia ter o resultado. Ele continua com a psicoterapia, mas houve, assim, uma mudança muito grande. Que coisa linda. É porque a mudança é de dentro pra fora, né? Eu achei, adorei a frase que ele falou, ele não tinha noção do quanto o nosso cérebro é poderoso, né? E realmente, é uma coisa super poderosa que está dentro de nós e que é programado pra sempre buscar o que é melhor pra nós, o melhor funcionamento, né? E a nossa, ele tinha questões dele que traziam a ansiedade, mas ele encontrou a força dentro dele mesmo. Às vezes, a gente fala assim, parece que é uma coisa esotérica, né? Mas só explicando um pouco pro pessoal que está assistindo. O neurofeedback trabalha com as frequências cerebrais. então a gente primeiro mede utilizando eletroencefalografia, a gente mede os padrões da atividade cerebral, vê quais regiões a gente está precisando levar o cérebro a ativar mais o funcionamento, o metabolismo, que regiões, geralmente, quando a pessoa está muito pervigilante, a amígdala fica excessivamente ativada, né? a gente mede ali colocando os eletrodos em T3, T4. Então, é um trabalho fisiológico, neurofisiológico que a gente faz, porque a gente pega o padrão de atividade do cérebro, devolve pra ele o tempo todo, então todas as sessões a gente chama de treinamento, todas as sessões a gente coloca os eletrodos e aí a gente vê qual padrão que está e o que a gente espera que o cérebro faça pra funcionar melhor, né? Então, a gente mostra pro cérebro como num espelho como ele está funcionando e mostra o que é esperado que ele faça e rapidamente o cérebro percebe, né? Ele falou e resultados começaram a aparecer em cinco sessões porque o cérebro ele rapidamente entende o que é esperado dele, ele gosta muito e ele se auto-equilibra muito bem quando ele tem esse retorno a gente chama do feedback, né? O retorno do próprio funcionamento dele. Tudo isso a gente usa a nossa capacidade natural de autocura de busca de mais eficiência a nosso favor e como o cérebro é super poderoso o resultado também é super poderoso. Que legal! Fico feliz! Fico feliz! A gente percebe como você está falando né, Mari que o cérebro dele quer dizer ele estava no estado do padrão de medo de funcionamento do medo então o cérebro tem como você está falando uma retmicidade própria né e ele busca a auto-regulação só que com o treino ele já interrompe esse ciclo do medo né dos disparos do medo no cérebro o treinamento faz isso interrompe esses disparos de medo e aí consegue buscar esse equilíbrio né É interessante assim nosso cérebro logicamente ele funciona a nosso favor né muitas vezes a gente passa por situações traumáticas ele passou por situações traumáticas de perda um amigo né que tirou a própria vida um avô que ele amava muito provavelmente outras histórias quem de nós que não tem histórias de traumas que marcam e o nosso cérebro entra nesse estado de defesa pra nos proteger mesmo né fica hipervigilante pra nos proteger de evitar que a gente passe por isso de novo só que às vezes ele fica preso nesse padrão então a gente acaba vivendo um estado de transtornos de ansiedade a gente vive problemas de sono né dificuldade de aquietar a mente porque o cérebro tá ali qualquer barulho assusta qualquer coisa nos ativa de novo né e quando a gente mostra com neurofeedback pro cérebro que ele pode experimentar voltar pra um padrão tranquilo que vai tá tudo bem e ele percebe isso que ele pode abrir mão da hipervigilância ele percebe isso e a pessoa fica bem passa a dormir bem né se sente muito bem ele percebe que não precisa mais tá com aquele estado de defesa tão ativado ele se entrega a esse novo padrão que é mais funcional a pessoa se sente bem e ele é autorreforçador então por isso que a gente faz o treinamento na hora e depois a pessoa o próprio cérebro cola nesse padrão melhor não tem porque ele voltar no padrão que não tava sendo bom e a pessoa vai cada vez se sentindo melhor né é muito bonito e é uma mudança mesmo ela é forte definitiva muitas vezes né então os outros treinandos que eu que me acompanharam aqui que me deram oportunidade de fazer o treino com eles também tiveram mudanças né de alteração de melhora do sono de não ter mais estresse de padrão de ansiedade de depressão né tive inclusive quando eu fiz com a minha filha você sabe disso ela também trabalha no hospital tem um estresse muito grande agora na pandemia foi bem difícil e ela também teve uma resposta bem rápida e efetiva né nos treinos então a gente percebe mas esse treinando em especial ele tava numa situação bem difícil né bem difícil bem complicada e o treino interrompeu esse ciclo de medo né interrompeu esses disparos de alerta ele conseguiu o medo rouba a vida da gente né Mari você não consegue dar conta você fica balizado né fica refeio né às vezes você vê né você tava fazendo a formação eu lembro que na época você falou nossa é um caso que tá complexo será que a gente faz e eu falei sim né eu sempre penso assim se fosse um filho meu se fosse um parente meu eu sempre as pessoas sempre me perguntam né vem com casos assim complexos olha é um ataque de pânico borderline é uma depressão muito grande e eu falo olha só tem o neurofeedback só tem a auxiliar pessoas assim se fosse meu filho eu sempre falo eu faria se fosse um parente meu eu faria porque eu sei que vai poder ajudar e muitas vezes os casos mais complexos são os que a gente se sente mais feliz de ver o resultado porque a pessoa às vezes já tentou tudo já tentou remédio ou tentou terapia e não está tendo resultado então quando a gente vê casos complexos que a gente faz algumas sessões de neurofeedback porque ele tinha um suporte ali o neurofeedback ele vem trazer uma força maior para colaborar com as outras terapias pode ser até com uma medicamentosa que melhora o efeito ou mesmo numa psicoterapia e traz soma e traz aquele empurrãozinho que faltava para a pessoa conseguir atingir resultados melhores tem uma pergunta aqui de uma pessoa que entrou agora na live ela quer saber como funciona com autistas em casos severos se é possível nesses indivíduos sim é mais ou menos o que a gente estava falando aqui sim a gente tem muitos casos de neurofeedback para autismo para pessoas com autismo e a gente tem visto resultados excelentes sabe e melhora em várias áreas tanto em linguagem em diminuir o excesso de sensibilidade a estímulos no social sono a gente vê muita melhora no quadro de autismo a gente tem até um dos nossos treinadores que é o Igor que a gente sempre fala dele é o nosso especialista em autismo porque ele trabalha numa clínica que é especializada em autismo em Recife e assim ele conta histórias maravilhosas então aquela criança que chega irritada às vezes explosiva por causa do excesso de estímulo o cérebro vai se reequilibrando então a gente vai vendo a melhora neles a fala cada conquista que a gente consegue lógico cada caso é um caso sempre a gente nunca vai dizer que é uma cura de autismo jamais porque isso a gente sabe que não existe mas a melhora no desenvolvimento a melhora emocional tudo isso assim cada coisa que a gente observa nos nossos clientes ou pacientes nos dá muita alegria porque são coisas que a gente sabe que não existe um remédio que vai cuidar então vai trazer uma ajuda muito grande ao trabalho que é feito com fono não só com autismo às vezes uma questão mais complexa de dificuldade de linguagem e a gente percebe que o trabalho junto com outros profissionais traz resultados maravilhosos então mais uma vez o neurofeedback vem trazer porque o neurofeedback como a gente estava dizendo ele trabalha com a fisiologia do cérebro neurofisiologia é mais ou menos o que o remédio faz só que a gente gosta muito mais do neurofeedback primeiro porque não é um estímulo externo a gente trabalha com aquilo que o próprio cérebro produz é de dentro para fora então a gente trabalha com a nossa própria capacidade de melhora e assim não é aquela coisa que você para de treinar para de trabalhar e os efeitos acabam não cada vez a pessoa vai ficando melhor então assim respondendo a pergunta deixa eu ver se eu vejo o nome dela aqui Jennifer olha a gente tem tido resultados muito animadores com o autismo viu eu realmente acho que vale a pena eu volto a dizer aquilo se fosse um parente meu eu com certeza faria porque tem sempre ganhos às vezes surpreende né Dina é o que ele falou às vezes você espera até uma coisa mas você se surpreende com o resultado porque trabalha o cérebro todo então um monte de coisa melhora eu tenho lido pesquisas e acompanhado também os treinos do neurofetop fora do país em relação ao autismo também e tem resposta surpreendente mesmo como você falou não tem uma cura eu acho que o autismo ainda está em desenvolvimento do nosso de conhecer como é essa disfunção mas assim eu vi relatos de melhora de menos convulsões menos tiques os tiques que acompanham o autismo então uma socialização melhor a parte da linguagem então tem todo um processo realmente que faz uma funcionalidade muito mais tranquila para o autista e para quem acompanha toda a família que vive isso é maravilhoso eu estou fazendo agora o meu curso avançado né Mari meu curso avançado de meu público então a gente acompanha os vídeos as videoaulas a gente acompanha todo o material de apoio tem o fórum que a gente também interage responde as questões e tira as dúvidas então assim super interessante estou nesse processo ainda de formação estamos todos e aí eu estou iniciando nesse caso é porque a gente o nosso jeito de trabalhar com neurofeedback de ensinar a trabalhar com neurofeedback a gente começa da prática logo você vê logo a gente mergulha na prática a gente dá uma formação pequena básica inicial em EAD uma formação teórica porque a gente várias pessoas de várias áreas podem trabalhar com neurofeedback então a gente dá uma formação já coloca a pessoa na primeira aula já aprende a fazer o mapeamento cerebral na aula prática e já começa a usar já começa a aplicar né por quê? porque a gente quer justamente esse ânimo que você sente de ver o resultado quanto antes você vê o resultado mais você se anima e aí depois a gente oferece o avançado para quem tem intenção de mergulhar entender melhor porque o sistema ele é todo fechadinho né Dina? você aprende a mapear e já gera tudo pronto para como que você vai treinar onde você vai treinar o próprio programa já gera isso e aí é só você aprender a fazer as configurações lá que o resultado é certo porque é baseado em muita 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 pesquisa e o Peter tem essa ideia o relatório já traz todo o relatório do que foi levantado a análise toda então assim é muito tranquilo de começar a aprender a trabalhar logo só que aí é muito mais gostoso de estudar o avançado depois que você começa a ver você fala mas gente como é que essa pessoa melhora tanto de uma depressão e aí você vai entender o cérebro os padrões associados à depressão então a lentificação lentificação no lado esquerdo frontal e todos os outros padrões que apareceram ali no mapeamento a gente treina muitas vezes até sem saber direito o que está fazendo no começo já tem resultado e depois tem a oportunidade de mergulhar e entender direitinho esses padrões todos estudar ver nas pesquisas porque que esse sistema trabalha dessa maneira e aí fica muito mais gostoso da gente estudar e aí trocar experiência então aí fica perfeito nos fóruns e contar casos eu estou nessa fase estou nessa fase do curso avançado de entender todo esse essa resposta que o equipamento depois do mapeamento traz para a gente então a gente tem os gráficos a gente tem as abas de análise de analisar então tem todo um processo ali que é bem detalhadinho e aí eu estou nesse processo de aprender como é que funciona as frequências e como elas podem ser ativadas ou menos ativadas estou aí entendendo cada vez mais para a gente ter uma resposta mais eficaz com os nossos treinadores e conta quanto tempo faz que você está trabalhando com neurofeedback só para as pessoas terem uma ideia a parte prática muito pouco tempo muito pouco tempo né então depois do eu estou com eu fiz o autotreino já 30 sessões dois treinando com 20 sessões esse rapaz eu estou na décima primeira com ele então olha a resposta dele esse que você contou sim ele nem ainda chegou no melhor desempenho do cérebro dele ele mesmo faz que legal mas que mês que você começou que mês que você começou a formação prática você lembra que mês que foi outubro do ano passado sim foi que depois entrou em outubro do ano passado estou procurando para ver se eu acho seu caderninho não tem nem um ano vamos dizer assim para o pessoal que está assistindo faz nem um ano que ela começou a aprender a trabalhar com neurofeedback é que você é uma aluna muito dedicada Dina isso é muito legal assim você realmente mergulha você é dessas que mergulha que faz e que vai atrás e não tem tempo mas acha um tempo para treinar o próprio cérebro e das outras pessoas então isso também o aprendizado depende muito da dedicação do aluno de ter essa possibilidade porque eu acho que a parte mais puxada é realmente fazer as sessões de treinamento que leva mais tempo e você está contando que você já fez as 30% no consultório mas olha Mari eu estou tendo uma procura muito grande eu ainda nem comecei eu ouvi algumas pessoas falando 90% do meu tempo é atendimento do neurofeedback já está há muito mais tempo 80% eu até poderia estar assim mas eu que me freio porque as pessoas estão procurando uma vai falando para a outra uma vai contando dos benefícios que está vivendo e das respostas positivas mas eu tenho bastante atendimento clínico então eu estou intercalando nesse início aí da prática estou intercalando o neurofeedback com os atendimentos clínicos é que a gente brinca eu sempre falo para os alunos cuidado que de repente você começa a trabalhar com neurofeedback você não quer fazer outra coisa só quer trabalhar com isso mas quem faz a psicoterapia tem muito trabalho eu ainda estou assim quem sabe daqui a pouco você põe alguém para trabalhar com você que é o que acontece muito o psicólogo o médico hoje em dia tem muitos médicos que tem procurado a gente para fazer o curso eles fazem o curso aprendem como é e logo depois eles só colocam alguma pessoa para trabalhar lá porque a procura começa a crescer muito e acaba tendo que pôr mais gente às vezes tem gente que põe um filho quando o filho cresce faz faculdade tem o caso da nossa supervisora nossa Patrícia que agora o filho dela também está começando a trabalhar com neurofeedback faz psicologia vai trazendo reforço no meu caso eu comecei a treinar em Campinas eu era a primeira aqui em Campinas quase ninguém acho que tinha mais uma pessoa só que trabalhava e aí começou a crescer a demanda eu fui trazendo as amigas e tinha pessoas que eu treinava o cérebro é muito interessante eu treinava o cérebro da pessoa ela falava assim pelo amor de Deus o que é isso esse negócio é bom demais sabe nunca imaginei essa coisa de se surpreender eu quero trabalhar com isso então eu tenho vários alunos que são daqui da minha cidade hoje que sentiram primeiro no próprio cérebro e aí a pessoa ficou doida falou não eu quero trabalhar com isso porque eu acho que uma das coisas que mais realiza gente uma das coisas não a coisa que mais realiza a gente é ver que a gente consegue ajudar a vida das pessoas a melhorar isso é uma coisa que chega até emocionar eu brinco que a gente até ganha dinheiro com isso mas o que mais realiza mesmo é a gente ajudar as pessoas nessa batalha que é melhorar a vida às vezes pessoas com uma depressão forte ansiedade forte que dê ação suicida e a gente consegue entrar com neurofeedback e esse cérebro e ver o cérebro reagir na nossa frente acho que isso é o que mais realiza a gente é muito gostoso e é isso que a gente quer contar falando uma coisa interessante eu estou terminando a minha pós em suicidologia é uma pós também primeira aqui no Brasil então eu recebo muita demanda de paciente com a ideação suicida e com depressão e assim tem alguns casos que a gente fala eu não sei mais nem o que fazer você quer que ajudar de alguma forma mas tem a psicoterapia tem o tempo dela é um processo um pouco mais demorado e você percebe que por exemplo para a depressão o neurofeedback tem um resultado lógico que eu vou precisar da psicoterapia como associação de uma técnica mas o neurofeedback traz também uma resposta de motivação de alteração dessa lentidão desse processo mais lento no frontal que é a depressão e aí a pessoa consegue reagir mais fácil sair daquela às vezes anos de depressão que não tinha a gente chega aqui para a gente com o último recurso eu ouço muito isso Mari a pessoa chega aqui e fala assim olha você é a minha última esperança então assim é uma responsabilidade também a gente quer buscar mais ferramentas para ser efetivo para ajudar essa demanda né então você falou é muito realizador você poder acompanhar essa mudança né e saber que é o próprio cérebro da pessoa que vai buscar a autorregulação e o melhor desempenho dele você participa ali mas traz essa ferramenta e eu que já estou aí nesse caminho há uns 10 anos vai fazer 10 anos ano que vem é muito gostoso porque eu gosto muito de trabalhar com criança né e hoje a gente já começa a ver então as mães dando resposta depois de muito tempo né que treinou o cérebro e fala Mariana você precisa ver foi toda a diferença que tinha né crianças que tomavam ritalina não tinham respostas muito boas como estimulante e começaram com neurofeedback e depois vem todo o amadurecimento cerebral vem tudo e aí me mandando porque aí vira e mexe conversa a gente fica amigo né não tem jeito fica amigo aí elas contam Mari está ganhando ganhando prêmios né eu contei um caso aqui para os treinadores ganhando prêmio na concurso de astronomia medalha de ouro e conta assim pessoas que eram tinham muita dificuldade na escola né e hoje a gente vê o resultado dessas pessoas como realmente a gente ensina o neurofeedback ensina um caminho melhor para o cérebro funcionar e o cérebro depois por conta própria vai melhorando 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 e aí é uma outra história que acontece né muito emocionante uma história que era de fracasso de dificuldade escolar de medicação de nota ruim de baixa autoestima né dessas crianças taxadas de preguiçosas é um metabolismo cerebral que de repente encontram uma forma de modificar internamente isso sem remédio e aí aflora toda aquela capacidade das pessoas sabe isso que é muito bonito porque o neurofeedback faz aflorar o que a gente tem de melhor então pessoas extremamente inteligentes que estavam desatentas de repente vão pessoas que estavam com dificuldade de engrenar numa vida profissional porque ficava sem foco investendo em uma coisa de repente daquela centrada a pessoa vai e é sucesso então é muito gostoso a gente ver é muito legal olha Gina eu te agradeço muito depois da nossa luta pra tentar conectar aqui conseguimos eu espero acompanhar e era muito importante a gente ouvir essa verdade peço desculpa novamente não faz parte agradeço muito compartilhar com vocês a minha história e a minha experiência aí e espero trazer muitas outras histórias né que a gente tenha um avanço de retorno positivo obrigada a todo mundo obrigada Mari que me acolheu tão bem ali e teve toda uma paciente e até agora né Mari eu busco qualquer dúvida não tem tanto sempre deu fácil sempre deu fácil obrigada obrigada gente boa noite beijo obrigada Mari obrigada obrigada pra todo mundo semana que vem temos mais em breve convidamos você de novo Dina com mais histórias de sucesso com neurofeedback vou abordar obrigada obrigada tchau tchau gente boa noite tchau boa noite obrigada